E aí Oi! Já mei esse barulho, meu Deus! Uma hora dessa! Acabei de me deitar pra dormir, que que é isso? Esse barulho! Que barulho? Que esse negócio canto, mano? É só lançar pra quarta vez Hã? Que isso? Aqui não é meu... Eê, tia! Cê é louco! Que demora é essa, mano? Papo reto! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso aqui na minha frente? Com licença, aqui nessa casa Ele senta pra chegar Olha! O que que cê tá fazendo, menino? Eu tava dormindo Tá doido? Sim, agora eu... Que é que eu tô abandonado aqui, cara Eu tô batendo aqui em umas portas aqui Queria que você... Como assim abandonado? Queria que cê me adotasse, vou ser mais sincero pra você Oxi, como assim, menino? Cê chega assim do nada? Há quantos anos cê tem? Eu tenho... Quanto cê acha que eu tenho? Eu acho que você tem... Doze anos Eu tenho sete anos, cara Sério? Sim E por que cê tá mexendo desse jeito? Pô, cara, foi abandonado pelos meus pais E agora você é minha mãe Mas cê tá... Mas cê tá... Mas por que cê tá mexendo desse jeito? Cê não respondeu a minha pergunta Como assim? O que que tem de... Diferente de mim? Cê tem estilo aí pra um menino de sete anos O que é que cê sentou hoje aí, menino? Tá doido? É de chicrete Meu Deus É de chicrete, tia Mano... E esse óculos aí na cara? Ah... Legal, né? Jujura, né? Nossa, meu Deus Meu Deus Mas o que que cê acha de uma estilo bonita? Olha, tá bem mandrake Tá, ó, 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 ó Só um porradão, um porradão, só um porradão, só um porradão, só um porradão Tomadinho, mano Eita, como dança Tá, a gente pode sim, tá bom? Eu posso ser seu filho? Pode Olá Vamos ver o que que tem pra comer aqui na sua geladeira Com uma condição Eita, meu Deus Já vai fazer um estrago Qual que é seu nome, menino? Eu quero Danone Abra aqui Sim, espera aí, espera aí Deixa eu abrir Você quer Danone? Eu quero Danone Senta lá, então Você quer Coca? Não, eu quero Danone Tá bom? Quem é o Danone? Obrigado Qual que é seu nome, moleque? E não é Danone? Meu nome é Galdino Ah, tá Que mais, só isso? Qual que é seu sobrenome? Drac Foi Por que você colocou Drac, menino, no seu nome? Tenho certeza que seu nome não é assim? É sim, Galdino, Drac É, não Você tá zoando com a minha cara Você tá desacreditando, Coroa Ei, pera aí Me respeita Se eu vou te adotar, você tem que me respeitar Desculpa Misericórdia Se eu levanto e você tá atrás de mim Eu tomo um susto Ah E aí, o que que a gente vai fazer hoje, bom? Ah, a gente pode dar uma volta lá na rua O que que você acha? Bora, vambora ou não? Tem uma piscininha aqui no prédio também, filho Top O que que você tá fazendo, né? Pra sujar a mesa não, doido Desculpa, desculpa Olha, você já tá começando a me dar trabalho Não, tô não, pô Tá começando a me dar trabalho? Não tô não, desculpa Tá bom então A gente pode ir na piscina lá embaixo, você quer? Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá, só que a gente tem que tomar café antes? Já tomou café? Já tô há 5 dias sem comer, cara Mentira, e como é que você tá com a roupa dessa? Ah Prioridades Essa é uma pergunta muito difícil Veio da Rol Ah O que é isso? Roubado O que? Eu tô brincando Mano Sério menino, se você for um ladrão e estiver aqui dentro de casa Não sou Eu vou te expulsar, vou te levar pro conselho tutelar, você quer? Não, que conselho tutelar, acabei de fugir de lá, cara O que? Eu tô brincando Meu, esse menino tá dando trabalho Tá, vamos descer lá embaixo então Bora, bora, bora Vem Vem aqui, vem aqui Deixa eu te levar, vem cá Vem cá, vem Ai, que fofinho Vai com a mamãe Vem com a mamãe Aaaaah Com a mamãe, meu filho Que guduquinho Não fala assim comigo não, hein, cara Por quê? Tô vergonha, pô Oxe, ano cedo Se os cria ver, se os cria ver você falando assim comigo Que cria? Não, os amigos meus veram o que for, velho Ah, entendi Ai, eu tô no lugar errado, peraí Você vai ter que ficar um pouquinho mais Caramba, você não sabe andar no seu prédio, velho Pelo amor de Deus Eita, meu Deus, peraí É que eu me mudei recentemente, entendeu? Ah, entendi Seu polícia que eu me mudei recentemente E aí, coroa, cadê coroa? Piscina coroa? Ai, torceiro, bora, bora, bora lá, meu filho Aê, chegamos Hum, nossa, já botaram tibuã Meu Deus do céu Ai, menino, cuidado Que louco Ah, não Vem cá, menino Ai, Jesus amado Meu Deus, eu não vou tentar nem meu filho de verdade, Senhor Vem cá, vem Vem, vem, vem Ai, ai O que aconteceu, menino? Você tá doido? Mano, que piscina funda, velho Lógico, você chega já querendo pular dentro Senta aqui, moleque, cuida Nossa, velho Mano, quase morri, velho Você é doido também, velho Você já chega pulando na piscina, Galdino Você é louco, parça Piscina funda, parça Você é louco Não, ai, gente, esse mandraque Meu Deus do céu, esse mandraquinho Quer tomar café na rua? Nossa, vamos mesmo Oh, meu Deus do céu Onde é que você aprendeu essas gírias tudo, hein? Ah, você sabe, né? Vamos embora Tá, bora lá, então Pra onde você tá indo, menino? É pra pular? Não, menino Cadê você, moleque? Meu Deus, cadê esse menino? Ai, meu Deus do céu, moleque Você tá louco Menino Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Menino Menino Acorda, moleque Acorda Nossa, cara Se mexe Ei Tá me vendo aqui Ei Tá me vendo Tá me vendo aqui O que aconteceu, velho? Meu Deus Mano, você tá doido Você pulou, menino Mano, é o quê? É o quê? Vem, vem, vem O quê? Que isso? Você que me jogou lá de cima, velho Eu? Te jogou lá de cima? Você é doida, velho? Eu te joguei lá de cima Mano Você tá doido, menino Ai, desculpa, desculpa Não te joguei lá de cima Desculpa Tá bom Vamos, vamos, vamos Vamos tomar café agora Vamos Meu Deus, você é maluco, menino Desculpa Tá pro resto, velho Por que você fica falando assim? Desculpa Bora Bora Gostou da minha moto? Eita, que nave, hein, mano Essa daqui eu já toquei muito lá na quebrada Ah, pelo amor de Deus, Epi Pelo amor de Deus Essa daqui já viveu na mão dos Drac Ai, eu vou pintar de outra cor que eu não tô gostando Agora sim É pintar no ao vivo? E a cor? Preto? Nossa, aqui é pique a cara de galinha, hein, mano Que isso, querido? Você tá louco, a famosa cara de galinha O que é isso que você tá falando? Jesus A moto, a moto, coroa Ah, entendi É que eu não entendo Ah, meu Deus Eu não sei Você é louco, parceiro Você é o maior galo Sai, sai daí Deixa eu ir no toque da situação Menino, como é que você vai na moto? Não dá pra você ir na moto Vai, põe aí Tá, peraí Aí, ó Põe Pode ir Eu não vou deixar você ir no toque não, querido Vai, quer que os menores toquem a caminhada, Fih Olha, meu pai amado, gente Vambora Olha isso É segurando O pequeninho, o pequeno, gente O meu filho Aqui os drake toquem a caminhada Olha, gente, só se for drake mesmo Que drake, menino? Você não tá na favela, não Filhas Patricinha vai viver na mão dos drake Meu pai Vamos tomar café aqui mesmo? Ainda é café não, querido Não, mas eu vou comer um bolinho Não, aqui não tem café Aqui não tem nada Não, não tem Tá bom, eu acabei de falar pra você, meu filho Mas é bem queimoso A gente pode ir, é bem ali na frente o café É aí mesmo Aqui mesmo? Aham, é isso mesmo Pode ir Eita, meu Deus, nem pra entrar dentro não, pelo amor de Deus Você é bem doido, né? Meu pai amado Vambora Eu vou querer Ô moça Tudo bem? Eu acho que eu vou querer esse negócio aqui Ai, peraí Ó, vou querer esse pudim Mais um pudim E você vai querer um negócio de limão? Eu vou querer um pudim também Um pudim Pudim? Tá bom E café você vai querer? Não, não gasta Então você quer um milkshake? Quero milkshake Então tá Por favor Fazendo um favor, tá bom? Fazer um milkshake Eu vou fazer um café no lugar do milkshake Ele vai tomar Só vou esconder Aqui, ó Toma pra você Tá bom? Um milkshakezinho Obrigado, hein É Vamos tomar esse milkshake aqui Que tá colocado Uma delícia Pode tomar Tudinho Então O que foi? Mano, o que que é isso? Eu falo pra você que eu não gosto de café, cara Ah, não Não vai sair É milkshake Mano, você fez café, velho Não, eu fiz milkshake, eu juro Você fez café, cara Mano, você tá me tirando, hein, coroa Oxe, querido Eu não tô te tirando, não Você tá me tirando, hein, mano É porque o café do milkshake é feito de café Eu falei pra você que eu não gosto do bagulho E você vai e faz, mano Uai, mas esse é o milkshake que eu fiz pra você Tá bom, desculpa, Coroa Você é muito gentilha Olha Por que você muda de ideia do nada, querido? Não, porque tipo, você é tão linda Eita Mas você é minha mãe, né Então eu não posso olhar com esse negócio O que? Desculpa, tá? Ah, eu vou ter que tirar uma selfie nossa aqui, querido Tudo bem, eu te desculpo, tá? Tá bom Tô bonita? Muito linda, mãe Ah, obrigada Vou tirar uma foto, mãe Eu vou tirar uma foto Eu posso fazer uma pose aqui? Pode fazer uma pose Tá bom, então eu vou fazer uma pose aqui Eu vou fazer uma também, bem linda, tá bom? Tá, ó Ó, toma Eu ainda tô decidindo minha pose Não, não, não Toma Toma, toma, mãe Ai, que lindo Tô fazendo outra pose Peraí, meu filho Aê Olha Olha, que lindo Filhinho e mamãe Dá pra pedir mais, né, mãe? Muito Mãe, mãe Te amo Te amo também, querido Uhul Filhinho lindo Mandraquinho Eu sou, eu sou mandraquinho Sim, vem aqui que eu vou te levar pra um lugarzinho daora Galdino Drac, mano Eita, meu Deus do céu, que nomei esse Sangue de Cristo tem poder Vamos pra onde? Vamos aqui, vem Sobe aí que eu vou te levar pra um lugar bem maneiro Tá bom Bora O hospício Ah, brincadeira Brincadeira Ah, você é louco, quase pulei da nota Já vi isso aqui Você é louco Voltando do salão O que? Cadê? Hã? Eita bicha, olha a calça Vai, vai Já vi isso Sangue de Cristo tem poder Já Sai de diversão Sai e brinde em nome de Jesus Ó o buzão, ó o buzão Você é louco É que eu sou um pouco difícil pilotando moto Não sei se você percebeu Eu tenho que rezar aqui, velho Andando com você Tem mesmo, viu? Não é fácil você andar de moto comigo Eu sou bem complicada Bem braça Ai, que isso Não sou braço não Tá bom, desculpa Desculpa Ó, vou te levar a um lugar bem top Onde? Bem legal Aqui, ó, você vai ver Um lugar muito maneiro, tá? Tá bom Pra você aproveitar um pouquinho Bem top o mandraquinho, né? Sim E aí? Mandraque É, você estuda? É, você estuda? Eu não estudo não Ah, então você vai estudar a partir de hoje, tá? Ah, não Ah, não Não gosto de estudar Você vai estudar sim Eu não gosto de estudar Aquelas professoras ficam no meu pé Não, mas você tem que estudar A diretora falou que não quer me ver nem pintado de ouro Por quê? Não sei Estreio, você não acha? Eu não fiz nada Caramba, o parquinho, velho Sim, você gostou? O parquinho, gostei muito, mãe Eu gostei muito, mãe Vai, corre lá em cima Pra brincar, meu filho Você é louco, mãe Só agradece, mãe Meu Deus do céu Esse menino fala cada gíria louco, senhor O que que foi que eu vou arrumar pra minha vida? Eu vou com você, meu filho Você é louco, mãe Mesma fita Meu Deus, o que que é isso? Mesma fita Eu nem tô com fita aqui Você é louco, mãe Só agradece mesmo de coração Eita Pera aí, parceiro Forte abraço Cadê você? Eita, mãe Eita Cuidado, meu filho Eita, mãe Eita Agora eu também vou Cuidado, mãe Pronto Você é louco, mãe Nossa, bem top aqui, né? Tô gostando demais, mãe Pra correr tomando Ai, aqui é muito legal Vamos ficar ali Ah, você pode ficar aí se você quiser Eu vou ficar aqui Não, eu quero ficar com você Ah, então pode vir aqui Ah, não, mas eu quero brincar Vou mais uma vez Mãe, mãe, mãe Tô te olhando, tô te olhando Mãe, mãe Me filma, mãe Me filma, Adesena Tá, vou te... Vou te filmar, vou te filmar Tá, vai, me filma Tá, vai, vai, vai Tá valendo, tá valendo? Tá, tá valendo, tá valendo Eu tô indo, ó Ó, 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 ó Mãe, tá me vendo? Tô te vendo, meu filho Tá me vendo, mãe Tô te vendo Ó, tô pulando aqui, mãe Vai, peraí, peraí Ó, ó, ó Tá vendo? Vai, vai, tô vendo, tô vendo 2, 3 e fui Uh, mãe Eita Eita Bagaceira Eita, mãe Tirei, meu filho Poxa, mãe Olha a foto sua Tirou foto, você filmou? Filmei, filmei Ficou da hora, mãe Ficou muito legal, meu filho Você é louco, mó chave, mãe Você vai lá de novo Que a mãe vai filmar novamente Vai filmar de novo? Vou filmar de novo Tá, vou lá, vou lá Eu tirei foto, agora eu vou filmar de verdade Filma, filma, filma Vai lá, vai lá Bora, filho, já tô preparado Tá me vendo, mãe? Aham, tô vendo Aqui, a voz aqui, hein, ó Tá, vai, vai Presta atenção, hein 1, 2, 3 e... Vai! Uhuuu! Eita, meu filho Caramba, mãe Cê é louco, mãe Mó chave Meu Deus do céu, que isso Mó chave esses brinquedos, mãe É da hora, né, meu filho Cê é louco, muito chave Papo reto Gente do céu Tope demais, mãe Gostei, gostei Que bom que você gostou, meu filho E vi, né? Sim Vamos ficando por aqui Vamos, vamos E, gente, vamos ficar por aqui no vídeo de hoje Que eu adotei o mandraquinho Senta o dedo no like, galerinha Se inscreva no canal Ative o sininho Siga nas redes sociais E é nóis, galerinha Se você gostou, comenta muito Que a gente vai trazer mais vídeos como esse pra vocês Sim, gente É isso Um beijo até o próximo vídeo Tchau